Fala galera, beleza do vídeo? Hoje estamos aqui de volta com Midnight Club 2 New Challenge Aqui no canal pra fazer agora os últimos circuitos extremos do jogo E completar finalmente os almejados 100% galera Aqui, já fizemos aqui no Arcade Mode a cidade de Tóquio Já fizemos a cidade de Paris Agora falta apenas a cidade de Los Angeles e velho Eu já fiz aí um pouquinho de live com a primeira corrida aqui de Los Angeles E velho, com certeza é a corrida mais troll do jogo até agora Então velho, eu vou simplesmente passar mal aqui no vídeo de hoje Mas eu não vou finalizar esse vídeo até a gente conseguir Pelo menos essa é a ideia, viu? E galera, antes de mais nada já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal Ativa as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal Galera, vamos lá Circuitos extremos Olha o nome da corrida, galera Explosive Turn, mano Explosive Turn, velho Vocês já imaginam como que vai ser um negócio desse Vamos deixar no default mesmo E vamos jogar aqui de Queenie que segue a Guerra R Porque é o melhor carro que a gente tem A gente tem 5 Nitros com ele e tudo mais Então é a melhor opção com certeza Galera, vambora, velho Vambora Tá? Ai meu Deus do céu Eu tenho mais ou menos uma noção do caminho que a gente fez aqui na live, tá galera? Eu não sei se é o melhor caminho ou não Mas eu vou começar pegando ele É uma corrida De tempo, né, velho? Completamente badadas Que tem explosivos o tempo todo Pra te avacalhar, tá? É um dos caminhos muito mirabolantes Que realmente são circuitos extremos, tá? Esse caminho que eu acho que a gente pegou aqui Vocês falaram que é um caminho interessante na live Tá? Eu vou ver se eu consigo passar aqui Ah lá! Consigo passar na beirada, velho Ó, esses tãs, esse negócio Mano, eu não peguei em nada Como que explodiu sendo que eu não bati em nada? Badaras, mano Badaras Aqui, vamos voltar pra cá Tá, mano Capotou, velho Já pulo aqui Ai, 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 ai É, galera O negócio aqui É outro level de troll E pelo que eu tô vendo ali no mapa Na live a gente tava indo no checkpoint errado O checkpoint certo, galera É ali na frente Não, é esse aqui mesmo É esse aqui mesmo Ah, não É o Another Red Race, velho Olha lá, mano Vamos pra cá Será que esse aqui é o melhor, velho? Pelo que eu tô vendo aqui, ó Tem um checkpointzão aqui pra pegar Ah, mas o negócio é em cima O negócio é em cima do prédio, cara Galera, como que eu vou fazer isso? O negócio é em cima do prédio Ah, provavelmente aquela rampinha ali Tem uma rampinha que a gente passou Provavelmente aquela rampinha Serve pra gente pular em cima do prédio, né Deve ser mais ou menos alguma coisa nesse sentido Eu não faço ideia, tá Não faço ideia Meu Deus Que negócio troll, galera Que negócio troll, velho Isso aqui é a corrida mais troll Até o momento E olha que a gente já fez corrida troll, hein Olha que a gente já fez corrida troll aqui Tá, aqui a gente não bateu em nada É o milagre, velho É o milagre divino isso daqui Ai, ai, ai Ai, eu errei a rampa Ah, não É, aqui já era Quando você cai aqui dentro Já era, velho Nossa, galera Meu Deus do céu Você caiu ali dentro Já era Só dar restart Não tem o que fazer Como que o jogo faz uma corrida tão troll nesse sentido, velho Não tem condição Tá, ainda mais que esse Koenigsegg com o motor do Paraguai Porque um Koenigsegg que faz 300 por hora só Não é Koenigsegg, na minha opinião, tá É um Koenigsegg do Paraguai Não acredito que eu peguei na Kena ali ainda Tá, aqui eu não vou bater em nada, velho Não vou bater em nada aqui Tá, vamos dar um pulo melhor aqui agora Ai, 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 ai Beleza, não batemos em nada Que milagre Agora é o seguinte, velho Vamos pular isso daqui Vamos ver pra onde que a gente vai Não vai pra lugar nenhum Galera Essa corrida aqui não é por nada, não Só que eu vou ter que me render E olhar o vídeo de como que faz ela, velho Porque não tem como Essa corrida aqui realmente Ela é outro patamar de trollagem Eu peço até desculpas pra vocês Só que eu vou ter que olhar aqui Qual que é o caminho que faz ela, velho Peço muito perdão mesmo, galera Beleza, galera Eu olhei aqui Porque realmente Se eu não olhasse Eu não ia ter condição nenhuma de fazer Eu já sei mais ou menos o caminho agora A gente tava indo fazendo o caminho certo, tá É a primeira vez que eu olho Aqui na série do Midnight Club 2 E o Challenge Qual o caminho que tem que pegar Eu não olhei hora nenhuma na série, tá galera Não olhei É a primeira vez E olha que a série a gente já finalizou Isso aqui é um bônus da série Então não tem problema olhar aqui não, né galera A série a gente já finalizou ela com sucesso Então isso aqui já é um bônus A gente já tá finalizado Não tem problema a gente olhar não, né mano Beleza O caminho é esse mesmo, velho A gente tava indo o caminho certo, galera O problema é um detalhezinho Ali mais pra frente Eu não olhei a corrida toda também, tá Pode ser que dê bosta ainda Eu olhei só até aquela parte Que a gente tava com dificuldade Não olhei o finalzinho dela não Vou pular aqui Não batemos em nada, velho Tá bonita até o momento Tá Aqui a gente realmente A gente vai por aqui, ó Só que aqui a gente vai virar A esquerda, meus amigos A gente vai pegar É, só que teria que ir por cima aqui, né velho Olha pra você ver Até você saber no caminho Da bosta, velho É aqui, ó, galera Aqui vai explodir mesmo Não tem, gente Uma parede De explosivos ali E aqui, velho A gente tem que ir no totózinho, ó Só que vai acabar o tempo Só que aqui é no totózinho ali Pra gente cair Naquela beirada Olha o nível da corrida Se eu não... Mano, de jeito Não tinha como, galera Se eu não olhasse Essa corrida aqui Não existia A possibilidade De eu fazer ela Mano, olhando Eu já acho difícil, tá Olhando Eu já tô achando Quase impossível Porque ela é extremamente difícil Vamos lá Coimbra que segue Com o motor do Paraguai Quando o Brian Passou aqui de boa Tá Essa parte aqui A gente já tá crack É, agora eu não fiz tão bem Essa parte aqui Mas no final Deu tudo certo No final Deu tudo certo Tá, beleza É, agora eu bati Aqui, né, velho No tanque de gasolina Vamos, vai Não, eu não encostei Não, velho Ah, mano Aí já avacalhou tudo Aqui a gente vai bater, né No negócio Não tem problema Tem que bater mesmo Agora que são elas É isso mesmo, galera Não acredito Não acredito Que eu caí, cara Eu não acredito Que eu caí, galera Que jogo safado Olha o que eles fizeram Com essa corrida aqui, velho Olha o jeito Que eles fizeram Com essa corrida Que corrida criminosa Isso aqui, galera Devia ser um crime Fazer uma corrida Dessa, cara Uma corrida Dessa criminosa Você tá louco, velho Se as outras corridas Aqui de Los Angeles Ferem assim Eu não vou fazer, não Eu não vou fazer, velho Eu fico de boa Sem o 100% Aqui desse jogo Palhaço Tá O problema foi Essas explosões Ah, eu caí Não, não Beleza Beleza Passei, velho Passei Tem que ter cuidado Aqui com esse Outro tanque Beleza Vambora Vambora Soltei o nitro Não tô nem aí Tá Vai, velho Recupera rápido Beleza Tá Tá Que isso Mano Mano Por que que eu paro Batindo nada ali Cinco segundos Pum Vai Não acredito Eu não tenho garrafa Eu não tenho garrafa Galera do céu Mano Cara, velho Galera A gente pensou Não Sabe o que que Avacalhou Foi aquela explosão Ah, daquele negócio Não aquela Que é obrigada A explodir Mas aquela Que Quando a gente Pulou Ah, velho Não é possível Galera Isso aqui Não vai ter como Não, velho Não vai ter jeito Não, mano Tá Tô indo rapidão Agora Tô nem aí Ó Dribble Do Ronaldinho Aqui nos tanques Segura Filho Segura Jogar mais Ai, ai, ai Esse aqui Também vai ser Difícil Fugir Viu Nossa Quase que eu Bato em outro Ali ainda Tá Tamo indo bem Tamo indo bem Vai, 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 vai Ah, você tá brincando Galera Você tá de brincadeira Comigo, velho Você está de brincadeira Comigo, cara Nossa senhora Como que os caras Me fazem um negócio Desse Como Me explica Velho Me explica Que loucura Que é essa Velho Vão do Brian Aquela ali é a compacta Não, é a normal Eu não, mano Pelo menos no vídeo de hoje Eu vou finalizar Não vou finalizar Todos Tá Só que essa corrida Eu não paro Esse vídeo Até finalizar ela Galera Não paro, velho Não paro Vocês vão ver Pessoal pulando ali Do carro Tá Tem que ir um pouquinho Pra esquerda aqui Pra não pegar Naquele negócio É, não vai ter jeito Não tem como Aí pegou em outro Explodiu três É, aqui já avacalhou tudo Aqui já avacalhou tudo Três segundos Ó, deu Deu Pelo amor de Deus É, aqui vai dar Pra gente pegar Esse checkpoint aqui Pelo menos, galera Tá Ai meu Deus Olha lá Olha lá O problema é que são duas voltas Ainda eu tenho que fazer isso tudo de novo Mas vambora, galera Se a gente fez uma vez A gente consegue fazer a outra Certo? Errado Né? Mas vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar, galera Soltar outro nitro aqui Porque é uma reta boa, né? E o motor do Kroenigsegg Precisa de uma ajuda Porque ele tá Totalmente Padara isso aqui Beleza E galera Depois que a gente finalizar 100% A gente libera Aquele carro do Burnout Revenge, né? Que eu vou fazer também Um vídeo testando o carro Com certeza Pra vocês, né, mano? Que é uma vitória Ah! Não acredito Que eles colocaram Um Bugatti Veyron Tá Agora não tem aqui, ó A bomba de combustível Pra me avacalhar Excelente Velho Os caras tinham colocado Um Bugatti Veyron Na rampa Pra me atrapalhar, galera Olha pra vocês Verem o nível de trollagem Que esse jogo chega Ah lá Passamos no meio Beleza, véi Vai, vai, vai Tá 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 Vamos conseguir Vamos conseguir, galera Eu não acredito, velho É nossa, mano É nossa, galera A corrida mais troll Da história É nossa Tá na mão Eu não acredito Mano Olhei Como que passa Olhei Admito, tá Pelo menos aquela parte lá Eu olhei Mas, galera Vamos ser sinceros Se não olhar Como que faz isso daí Não tem como passar Eu desafio Alguém Aí no mundo Passar essa corrida Sem olhar, velho Não tem como Eu fiz a série Eu fiz a série inteira Até Tô até passando mal Eu fiz a série inteira Até agora Sem olhar Galera Eu merecia Fazer essa corrida aí Mano Olhando, velho Pelo menos aquela parte Que pega aquele checkpoint Lá em cima Eu tinha que olhar Não tem como Mas, galera Essa corrida agora Eu vou deixar pro próximo vídeo De coração Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Por favor Deixem aí o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações No sininho Pra não perder Nenhum conteúdo, velho E no próximo vídeo Se Deus quiser Se eu não tiver Nenhuma corrida trollade Com trollagem Igual essa A gente finaliza O 100% E depois eu faço Um vídeo testando O Revenge Car Que é o carro Do Burnout Revenge Beleza, galera? Então era isso Espero que tenham gostado Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo Por tudo Falou E até o próximo vídeo, mano Fui!